Só pra você ver A luta de um povo que não carece de ter Além do que a vida lhes pede no mundo a rodar e correr Pra que esse fuso? Isso é medo de querer O velho já se foi em vão Cê quer se prender Na margem de um rio que corre sem se importar com vocês Fogueira, senzala ou cruz romana Ausência, desgraça urbana De um povo que só faz sofrer Tirano Se é puta, se é preto ou viado Seu ódio só te torna escravo O povo só quer ser feliz Peace Seu ódio só quero ouviar